Hoje eu vou fazer um top 5 de ômega 3 custo-benefício, opções que você encontra não tão caras, mas com qualidade, com certificações, né, certificação IFUS, MEG3, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo. Meu nome é Paulo Henrique, eu trabalho na área de suplementação há mais de 12 anos e meu intuito aqui no canal é te ajudar. Se você quer se atualizar sobre suplementação, não perder as novidades, comprar o produto correto pra você, aproveita, se inscreve aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos que eu vou estar postando sobre suplementos em geral, ômega 3, pré-treino, estou fazendo uma série de vídeos aqui pra te ajudar, então fica de olho. O ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado, mas falando na nossa linguagem, ele é uma gordura boa pro nosso organismo e que pode trazer benefícios pra gente, benefícios dos triglicerídeos, benefícios anti-inflamatórios. Mas e aí na hora de comprar, né, qual opção escolher, que marca escolher, e é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo hoje. O nosso corpo não consegue produzir ômega 3, então é por isso que a gente precisa suplementar ou conseguir ele através da alimentação. E dentro do ômega 3 existem três componentes principais. O primeiro é o ALA. O ALA é mais encontrado em vegetais, sementes de chia e linhaça. E aí tem os outros dois componentes do ômega 3 que são os mais populares, né, que é o EPA e o DHA. Esses dois são os mais falados e são os componentes que tem nesses suplementos à base de óleo de peixe. Então vamos lá especificar rapidinho aqui o que cada um é, o que cada um faz no nosso organismo. O EPA geralmente é encontrado em peixes como salmão, sardinha e atum. Ele tem benefícios anti-inflamatórios no nosso organismo, ele pode melhorar fatores de triglicerídeos, né, desinflamar o nosso corpo. E tem um outro componente no ômega 3 que é o DHA. O DHA, ele tem uma função um pouco mais direcionada para o cérebro. Ele tende a melhorar a nossa cognição, ele também tem funções anti-inflamatórias para o nosso organismo. E por exemplo, para gestantes, ele é muito interessante porque ele pode contribuir para a formação do feto. E o DHA também é encontrado em peixes e frutos do mar. Para não prolongar muito o assunto de especificação de ômega 3 e ir direto aqui nos produtos e marcas, eu tenho um vídeo que eu plano, né, explico bastante direitinho o que é ômega 3, para que serve. Vou deixar aqui no card e você pode conferir lá. Eu separei 5 opções de ômega 3 que você encontra no Brasil com certa facilidade, que são boas marcas, bons produtos e certificados. Vamos começar aqui pelo ômega EPA DHA da pura vida. É um ômega 3 que você encontra com certa facilidade no mercado. Ele tem certificação MEG3, que é uma certificação no sentido de pureza, tá? MEG3 é um fornecedor de matéria-prima de ômega 3, que segue padrões, que não tem contaminantes, que é um ômega 3 puro, um ômega 3 de verdade. E o preço dele, né, você vai encontrar esse produto na faixa aí de R$100, R$107, por aí. Você encontra ele no pote de 60 cápsulas. O de R$120 não vai ser muito mais caro, não. Você podendo pegar o pote maior, ele sempre vai valer mais a pena. E o próximo ômega 3 da lista, super conhecido, o Vitafor EPA DHA. Esse foi um dos primeiros ômega 3 no Brasil a ter selo de certificação. No caso do Vitafor, ele tem o selo IFUS. Esse selo IFUS, ele garante também que o produto não tem contaminantes, que ele não tem metais pesados, que esse é o grande problema de você comprar um ômega 3 sem certificação. E claro, aqui tá te dando uma garantia que realmente isso aqui é ômega 3. O preço desse produto aqui é bastante variado. Você vai encontrar ele aí na faixa de R$70, R$68, às vezes mais de R$80. E também ele tem opções maiores, tá? Isso eu tô falando do pote de R$60. Eles fabricam de R$120, de R$240. Então, os potes maiores vão ter um custo-benefício melhor se você puder comprar o pote maior. Mas o pote de R$60 é nessa faixa aí de R$70, R$80. O próximo ômega 3 eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas é o ômega 3 da Nutrify. Ele também tem selo de certificação e é uma marca bastante conhecida. A Nutrify pertence à Integral Médica, mas é uma linha de suplementos focados mais no natural, a linha da Nutrify. Então, é um outro produto também que tem selo de certificação e que você encontra com certa facilidade em lojas e na internet também. Ele tem o selo IFUS, o mesmo selo que você vê no da Vita4. E você vai encontrar ele em lojas, na internet, na faixa de R$110, mas no pote de 120 capsules, tá? No pote um pouco maior. O próximo ômega 3 eu também não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas é uma marca super popular, pra quem gosta de suplementação, todo mundo conhece, que é o ômega 3 da Null, aquele do potinho laranjado. Esse é um produto importado e talvez não seja tão fácil de conseguir no Brasil. Mas o ômega 3 da Null tem altíssimo padrão de qualidade, ele não tem um custo alto, você pegando a versão tradicional, ele vai ter um custo ok. Você tendo um local de confiança pra comprar ele, é uma excelente opção. Os produtos da Null, em geral, são produtos de altíssima qualidade. E por último, o Fish Oil da Dux. Esse aqui é de uma marca muito popular, tem também selo de certificação, no caso da Dux é o Mag 3, e é um produto de excelente qualidade. E no geral, ele tem até taxas de EPA, DHA um pouco melhores, tá? Você consegue ele por um custo-benefício legal e oferecendo taxas de EPA, DHA, às vezes até um pouco melhores do que de versões tradicionais de outras marcas. E ele tem um custo-benefício bom, você vai encontrar o ômega 3 da Dux na faixa aí de 110, 100, 120 reais, no pote de 120 cápsulas. Então é uma opção bem interessante também. Você já toma ômega 3, faz uso de ômega 3? Se você usa, deixa aqui nos comentários qual opção que você toma, qual marca que você mais gosta. Qual que você tem mais facilidade de encontrar aí na sua região. Se você gostou do vídeo, fique de olho nos próximos conteúdos que eu vou postar aqui. Nesse canal eu faço vídeo sobre suplementação em geral. Eu trabalho na área há mais de 12 anos. Então eu passo aqui pra vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu vejo no dia a dia de suplementação e tento ajudar vocês aqui no canal. Então é isso, obrigado por assistir o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.